Testemunhos para a Igreja, volume 3, capítulo 50, Pais como Reformadores. Em 3 de janeiro de 1875, foi-me mostrado que nenhum de nós reconhece os perigos que nos espreitam a cada passo. Temos um inimigo vigilante e, não obstante, não estamos alertas e sérios em nossos esforços para resistir às tentações de Satanás e vencer seus ardios. Deus permitiu que a luz da reforma de saúde brilhasse sobre nós nestes últimos dias, para que andando na luz escapemos dos muitos perigos aos quais estaremos expostos. As tentações de Satanás são poderosas sobre os seres humanos para levá-los a condescender com um apetite, satisfazer a inclinação e viver uma vida de loucura insensata. Ele apresenta atrações em uma vida de satisfação pessoal e em procurar satisfazer o instinto sensual. Licenciosidade prevalece em extensão alarmante e está arruinando a constituição física para o resto da vida. E não somente isto, mas as faculdades morais são sacrificadas. Condescendências intemperantes estão diminuindo as energias vitais tanto do corpo como da mente. Colocam aquele que é vencido no terreno do inimigo, onde Satanás pode tentar, irritar e finalmente controlar a vontade de acordo com seu desejo. Aqueles que têm sido vencidos no ponto do apetite e que estão usando livremente fumo, estão rebaixando suas forças mentais e morais e as escravizando à sensualidade. Satisfazendo a sede de bebida alcoólica, o homem leva voluntariamente aos lábios aquela bebida que vai colocar abaixo do nível dos animais aquele que foi feito à imagem de Deus. A razão fica paralisada e o intelecto é obscurecido, despertadas as paixões sensuais, e então seguem-se crimes do caráter mais degradante. Se as pessoas se tornassem temperantes em todas as coisas, se não tocassem, não provassem, não manuseassem bebidas alcoólicas e narcóticos, a razão seguraria as rédeas de governo em suas mãos e controlaria os apetites e paixões sensuais. Nesta época agitada, quanto menos estimulante o alimento, melhor. A temperança em todas as coisas e a firme negação do apetite é o único caminho seguro. Satanás chega-se ao homem como se chegou a Cristo com suas esmagadoras tentações para condescender com o apetite. Ele bem conhece seu poder para vencer o homem neste ponto. Na questão do apetite, venceu Adão e Eva no Éden e perderam o seu lar feliz. Que quantidade de miséria e crime tem enchido o nosso mundo em consequência da queda de Adão? Cidades inteiras foram apagadas da face da terra por causa dos degradantes crimes e da revoltante iniquidade que as tornaram uma nódua no universo. A condescendência com o apetite foi a base de todos os seus pecados. Por meio do apetite, Satanás dominou a mente e o ser. Milhares de pessoas que poderiam haver vivido passaram prematuramente à sepultura física, mental e moralmente arruinadas. Possuíam boas faculdades, mas sacrificaram tudo a condescendência com o apetite, o que as levou a soltar as rédeas da concupiscência. Nosso mundo é um vasto hospital. Os hábitos viciosos estão aumentando. É desagradável, se não perigoso, ficar num vagão de estrada de ferro ou numa sala apinhada que não é bem ventilada, onde a atmosfera está impregnada com as propriedades do álcool e do fumo. Os que ocupam um aposento dão evidência pelo árido e emanações do corpo de que o organismo está cheio do veneno do álcool e do fumo. O uso do fumo é um hábito que afeta frequentemente o sistema nervoso de maneira mais poderosa que o uso do álcool. Ele prende a vítima em mais fortes cadeias de servidão do que o faz o copo intoxicante. O hábito é mais difícil de vencer. O físico e a mente são, em muitos casos, mais completamente intoxicados com o uso do fumo do que com as bebidas alcoólicas. Portanto, é um veneno mais sutil. A intemperança está aumentando em toda parte, apesar dos mais veementes esforços feitos no ano passado para impedir seu progresso. Foi-me mostrado que o poder gigantesco da intemperança não pode ser controlado por esforços dessa natureza. A obra de temperança deve começar em nossa família, à nossa mesa. As mães têm importante obra a fazer a fim de darem ao mundo, mediante a verdadeira disciplina e educação. Filhos capazes de ocupar qualquer posição, por assim dizer, e que também possam honrar e fruir os deveres da vida doméstica. Cumpre de ensinar aos filhos, desde o berço, a praticar atos de domínio próprio e de abnegação. Caso o tempo da mãe seja ocupado principalmente com as extravagâncias deste século degenerado, se o vestuário e as reuniões sociais lhe tomam um precioso tempo, seus filhos deixam de receber aquela educação que lhes é essencial possuir, a fim de formarem caráter digno. A ansiedade da mãe cristã não deve ser meramente no sentido das coisas exteriores, mas de que seus filhos possuam constituição saudável e boa moral. Muitas mães que deploram a intemperança que existe por toda parte não aprofundam a visão bastante para ver a causa. Preparam diariamente uma variedade de pratos e alimentos muito condimentados que tentam um apetite e incitam a comer em excesso. A mesa de nosso povo americano é geralmente provida de modo a formar bêbados. Para a vasta classe, o apetite é a regra dominante. Quem quer que condescenda com o apetite comendo demasiado frequentemente e comida que não seja saudável, está enfraquecendo sua força para resistir às reivindicações desse apetite e da paixão em outros sentidos, e isso proporcionalmente ao vigor que permitiu tornarem os hábitos incorretos no comer. As mães precisam ser devidamente impressionadas quanto à obrigação que têm para com Deus e o mundo de prover à sociedade filhos de caráter bem formado. Homens e mulheres que venham ao campo de ação com princípios firmes estarão aptos a permanecer incontaminados entre a poluição moral deste século corrupto. É o dever das mães aproveitar-se de suas áureas oportunidades para educar corretamente seus filhos para utilidade e dever. Seu tempo pertence a seus filhos no sentido especial. Tempo precioso não deve ser devotado a trabalho inútil com vestes para ostentação, mas deve ser gasto em instruir pacientemente e ensinar cuidadosamente a seus filhos a necessidade de abnegação e domínio próprio. A mesa de muitas mulheres que professam cristianismo é diariamente posta com uma variedade de pratos que irritam o estômago e produzem um estado febril no organismo. Alimentos carnes constituem um principal artigo de alimentação na mesa de algumas famílias até que seu sangue fica cheio de humores cancerosos e escrofulosos. Seu corpo compõe-se daquilo que eles ingerem, mas ao sobrevir-lhe sofrimento e doença, isto é considerado aflição vinda da providência. Repetimos, a intemperança começa em nossas mesas. Condescende-se com o apetite até que a condescendência com ele se torna a segunda natureza. Pelo uso do chá e café, predispõe-se o apetite para o uso do fumo e este estimula o desejo de bebidas alcoólicas. Para evitarem o trabalho de educar pacientemente seus filhos a seguirem hábitos de renúncia e ensinar-lhes como fazer o uso correto de todas as bênçãos de Deus, muitos pais permitem que eles comam e bebam sempre que desejam. A menos que sejam terminantemente restringidos, o apetite e a condescendência egoístas crescem cada vez mais e cada vez mais se fortalecem. Ao iniciarem seus filhos a vida por si mesmos e tomarem seu lugar na sociedade, tornam-se impotentes para resistir à tentação. Impureza moral e iniquidade gritante crescem por toda parte. A tentação para condescender com o apetite e satisfazer a inclinação não diminuiu com o passar dos anos e, em geral, os jovens são governados pelo impulso e se tornam escravos do apetite. Vemos no glutão, no viciado em fumar e no beberrão de vinho e numa alcoólatra, os maus resultados da educação defeituosa. Ao ouvirmos as tristes lamentações de homens e mulheres cristãos sobre os terríveis mares da intemperança, sem demora surgem na mente as perguntas. Quem educou jovens e lhes deu essa espécie de caráter? Quem promoveu neles o apetite que adquiriram? Quem tem negligenciado a responsabilidade mais solene de moldar a mente deles e formar seu caráter para utilidade nesta vida e para acompanhar os anjos serestes na vida por vir. Uma grande classe de seres humanos que encontramos em toda a parte é uma viva maldição ao mundo. Viveu para nenhum outro propósito se não satisfazer o apetite e a paixão e para corromper mente e corpo por hábitos dissolutos. Esta é uma reprimenda terrível para as mães, que são devotas da moda, que têm vivido para vestuário e ostentação, que negligenciaram embelezar a própria mente e formar o próprio caráter segundo o modelo divino, e que também negligenciaram o dever sagrado que lhes foi confiado de educar os filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, verso 4. Vi que por meio de suas tentações está Satanás instituindo modas que estão sempre mudando e atrativas reuniões sociais e diversões para que as mães possam ser levadas a dedicar o tempo de graça que lhes foi dado por Deus a assuntos frívolos, para que elas não disponham senão de pouca oportunidade de educar e preparar seus filhos de maneira conveniente. Nossos jovens necessitam de mães que lhes ensinem desde o berço a controlar as paixões, a renunciar ao apetite e a subjulgar o egoísmo. Precisam de mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Isaías capítulo 28, verso 10. Foi concedida aos hebreus orientação sobre a maneira em que deviam educar os seus filhos a evitar a idolatria e a iniquidade das nações pagãs. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma e atai-as, por sinal, na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos e ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Deuteronômio capítulo 11, versos 18 e 19. Temos um desejo sincero que a mulher ocupe a posição que Deus originalmente designou, como a igual de seu marido. Precisamos tanto de mães que sejam mães não só de nome, mas no verdadeiro sentido da palavra. Podemos dizer com segurança que a dignidade e importância da missão e deveres específicos da mulher são de caráter mais santo e mais sublime que os deveres do homem. Há especulações sobre os direitos e deveres das mulheres com respeito a votar. Muitos não estão de modo algum educados para compreender a implicação de questões importantes. Viveram a vida de satisfação presente porque era a moda. Mulheres que poderiam desenvolver bom intelecto e ter verdadeira dignidade moral são agora meras escravas da moda. Não possuem amplidão de pensamento ou intelecto culto. Podem falar inteligentemente da última moda, dos estilos de vestidos, desta ou daquela festa, ou do baile deleitável. Estas mulheres não estão preparadas para assumir inteligentemente uma posição proeminente em questões políticas. Salmeras criaturas da moda e das circunstâncias que esta ordem de coisa seja mudada, que a mulher compreenda a santidade de sua obra e na força e temor de Deus assuma a missão de sua vida. Eduque seus filhos a fim de que sejam úteis neste mundo e estejam aptos para um mundo melhor. Dirigimos-nos às mães cristãs. Nós apelamos a que sintam sua responsabilidade como mães e vivam não para satisfazer a si mesmas, mas para a glória de Deus. Cristo não agradou a si mesmo, mas tomou sobre si a forma de servo. Deixou as cordes reais e concordou em revestir sua divindade com humanidade, para que pela sua condescendência e seu exemplo de sacrifício próprio pudesse nos ensinar como podemos ser elevados à posição de filhos e filhas da família real, filhos do rei celestial. Mas quais são as condições dessas bênçãos sagradas e exaltadas? Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei, e serei para vós, Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios capítulo 6, versos 17 e 18 Cristo humilhou-se da mais alta autoridade, da posição de um igual a Deus, ao lugar mais baixo, o de um servo. Seu lar era em Nazaré, que era proverbial por sua impiedade. Seus pais estavam entre os pobres, humildes. Seu ofício era de um carpinteiro, e trabalhou com as mãos para fazer sua parte em sustentar a família. Por 30 anos foi sujeito a seus pais. Aqui a vida de Cristo nos mostra nosso dever de sermos diligentes no trabalho e suprir e educar os fracos e ignorantes. Em suas lições de instrução a seus discípulos, Jesus lhes ensinou que seu reino não era um reino mundano, onde todos estavam lutando pela mais elevada posição. A mulher deve ocupar uma posição mais sagrada e elevada na família do que o rei em seu trono. Sua grande obra é tornar sua vida um exemplo vivo que ela deseje que seus filhos imitem. Tanto por preceito como por exemplo, deve ela suprir-lhes a mente com conhecimentos úteis e levá-los a trabalhar sacrificando-se pelo bem de outros. O maior estímulo para a cansada e sobrecarregada mãe deve ser que cada filho seja educado de maneira correta e que possua o adorno interior, o ornamento de um espírito manso e quieto. 1 Pedro 3, verso 4 Obtenha aptidão para o céu e resplandeça nas cortes do Senhor. Quão poucos veem qualquer atrativo na humildade de Cristo. Sua humildade não consistia em uma valorização inferior de seu caráter e qualificações, mas em humilhar-se ao nível da humanidade caída a fim de levantá-la com ele para uma vida mais elevada. Pessoas do mundo tentam exaltar-se à posição daquelas que estão acima delas ou tornar-se superiores às mesmas. Mas Jesus, o Filho de Deus, humilhou-se a si mesmo para elevar o homem e o verdadeiro seguidor de Cristo procurará encontrar os homens onde estão a fim de elevá-los. Não onde as mães desta geração sentir a santidade de sua missão e, em vez de competir com seus vizinhos ricos e suas ostentações, procurar excedê-los na fiel realização da tarefa de instruir os filhos para a vida melhor? Se as crianças e os jovens fossem treinados e educados em hábitos de abnegação e domínio próprio, se lhes fosse ensinado que comem para viver em vez de viver para comer, haveria então menos doenças e menos corrupção moral. Pouca necessidade haveria de campanhas de temperança, que pouca importância têm se nos jovens que formam e moldam a sociedade pudessem ser implantados princípios retos com respeito à temperança. Possuiriam então valor e integridade morais para resistir, na força de Jesus, às corrupções destes últimos dias. É questão muito difícil desaprender os hábitos que têm sido acariciados durante toda a vida e têm educado o apetite. O demônio da intemperança não é facilmente vencido. Tem força gigantesca e é difícil de dominar. Iniciem os pais uma cruzada contra a intemperança ao lado da própria lareira, na própria família, nos princípios que ensinam aos filhos para seguirem desde sua infância e podem esperar êxito. Compensará, mães, usar as preciosas horas que Deus lhes dá na formação, desenvolvimento e treino do caráter de seus filhos e em lhes ensinar a se apegarem estritamente aos princípios de temperança, no comer e no beber. Os pais podem ter transmitido aos filhos tendências para o apetite e paixão, o que torna mais difícil o trabalho de educá-los e treiná-los para serem estritamente temperantes e terem hábitos puros e virtuosos. Seu apetite por alimento nada é saudável, estimulantes e narcóticos, diz tem sido transmitido como legado dos pais, que responsabilidade terrivelmente solene repousa sobre estes de anular as más tendências que eles passaram aos filhos. Quão fervorosa e diligentemente devem os pais trabalhar para com a fé e esperança cumprir seu dever para com seus desventurados filhos. Os pais devem tornar sua primeira preocupação compreender as leis da vida e da saúde para que nada por ele seja feito no preparo do alimento ou por meio de quaisquer outros hábitos que desenvolva nos filhos más tendências. Com quanto cuidado devem as mães estudar como preparar a mesa com o alimento mais simples e saudável para que os órgãos digestivos não sejam enfraquecidos, desequilibradas as energias nervosas e a instrução que derem aos filhos não seja anulada pelo alimento que lhes é dado. Esse alimento enfraquece ou fortalece os tecidos do estômago e muito tem a ver com o controle da saúde física e moral dos filhos que são a propriedade de Deus comprada com sangue. Que sagrado depósito é confiado aos pais o de proteger a constituição física e moral dos filhos para que o sistema nervoso seja bem equilibrado e a alma não seja posta em perigo. Os que condescendem com o apetite dos filhos e não descontrolam as paixões reconhecerão o terrível erro que cometeram nos escravos do fumo e da bebida cujos sentidos se acham embotados e cujos lábios proferem palavras falsas e profanas. Quando pais e filhos se encontrarem no final ajuste de contas que cena se apresentará? Milhares de filhos Os que têm sido escravos do apetite e de vícios humilhantes cujas vidas são destroços morais estarão face a face diante dos pais que deles fizeram o que são. Quem além dos pais deve assumir tão terrível responsabilidade? Fez o Senhor corruptos esses jovens? Oh não! Feiros a sua imagem um pouco menor do que os anjos. Hebreus capítulo 2, verso 7 Quem então fez a temível obra de formar o caráter da vida? Quem lhes transformou o caráter de modo que não tivessem o selo de Deus e devessem para sempre estar separados de sua presença por serem impuros demais para terem qualquer parte com os anjos puros num céu santo? Foram os pecados dos pais transmitidos aos filhos em apetites e paixões pervertidos? E foi completada a obra pela mãe amante de prazeres ao negligenciar e ensiná-los devidamente de acordo com o padrão que lhe foi dado? Tão certo como existem todas essas mães passarão em revista diante de Deus. Satanás está pronto para fazer sua obra e apresentar tentações que eles não têm força de vontade nem força moral para resistir. Nosso povo está constantemente retrocedendo quanto à reforma de saúde. Satanás vê que não pode exercer poder mais controlador sobre eles do que lhe seria possível se condescendessem com o apetite. Sob a influência de alimentos impróprios para a saúde a consciência torna-se entorpecida. A mente obscura e sua sensibilidade às impressões se embota. Mas embora a consciência violada esteja entorpecida e se torne insensível nem por isso a culpa do transgressor é diminuída. Satanás está corrompendo as mentes e destruindo as pessoas por meio de suas sutis tentações. Não verá nem sentirá nosso povo o pecado de condescender com o apetite pervertido? Não abandonará o chá, café, alimentos carnes e toda a alimentação estimulante devotando a expansão da verdade e os recursos expendidos com esses hábitos nocivos? Esses estimulantes só trazem prejuízo e contudo vemos que um grande número dos que professam ser cristãos está usando fumo. Esses mesmos homens deplorarão o mal da intemperança e ao mesmo tempo que falam contra o uso de bebidas alcoólicas estão cuspindo suco de fumo. Visto que o estado saudável da mente dependa da condição normal das forças vitais, que cuidado precisa ser exercido para não se usar em narcóticos nem estimulantes. O fumo é um veneno lento, perigoso e seus efeitos são mais difíceis de desaparecer do organismo do que os do álcool. Que resistência tem um adepto do fumo para deter o progresso da intemperança? Deve haver em nosso mundo uma revolução acerca do fumo antes que o machado seja posto à raiz da árvore. Enfatizamos ainda mais o assunto. O chá e o café estão fomentando o desejo que se desenvolve quanto a estimulantes mais fortes como o fumo e as bebidas alcoólicas. E chegando ainda mais perto de nosso lar, as refeições diárias às mesas postas em lares cristãos é, porventura, a temperança praticada em tudo? São as reformas essenciais à saúde e à felicidade aí postas em prática? Todo verdadeiro cristão controlará o apetite e as paixões. A menos que ele esteja livre da servidão do apetite, não pode ser um genuíno e obediente servo de Cristo. É a condescendência com o apetite e as paixões que tornam a verdade sem efeito para o coração. Impossível é ao Espírito e ao poder da verdade santificar em um homem, alma, corpo e espírito quando ele é dominado pelo apetite e a paixão. do apetite e a paixão. O que é isso?